Pemperê, pula carnavalesca moda da Bahia, gravado pelo baiano e coro, para casa Edson, Rio de Janeiro. Pemperê, pula carnavalesca moda da Bahia, gravado pelo baiano e coro, para casa Edson, Pemperê, pula carnavalesca moda da Bahia, gravado pela Bahia, gravado pelo baiano e coro, Pemperê, pula carnavalesca moda da Bahia, gravado pelo baiano e coro, para casa Edson, Pemperê, pula carnavalesca moda da Bahia, gravado pelo baiano e coro, para casa Edson, Pemperê, pula carnavalesca moda da Bahia, gravado pela Bahia, gravado pelo baiano e coro, para casa Edson. A noite bonita é quem voar, pois quem tá pra gente vai se gostar. A noite bonita é quem voar, pois quem tá pra gente vai se gostar. A noite bonita é quem voar, pois quem tá pra gente vai se gostar. A noite bonita é quem voar, pois quem tá pra gente vai se gostar. A noite bonita é quem voar, pois quem tá pra gente vai se gostar. A noite bonita é quem tá pra gente vai se gostar. Tchau. 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 Tchau.